Quero derramar minha adoração aos teus pés Hum, venho entregar minha adoração no altar Pois suave é o cheiro do meu amado Pois suave é o perfume do meu amado Eu quero ungir os teus pés, Senhor Com óleo de lardo Vem encher a minha casa Com teu bom perfume Encher a minha casa com tua paz Encher a minha família com tua paz Encher a minha história com tua paz Encher a minha mente da tua paz Eu quero ungir os teus pés, Senhor Vem encher a minha casa com teu bom perfume Vem encher a minha casa com teu bom perfume Vem encher a minha casa com tua paz Encher a minha casa com tua paz Encher a minha família com tua paz Encher a minha história com tua paz Encher a minha casa com tua paz Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL